Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público assistente. Mais uma vez, gostaria de saudar aqui meu primo, amigo Edmilson, pré-candidato a vereador em nosso município. Como assim, saludo os demais presentes. Gostaria aqui de pegar a deixa do vereador Quilon, quando se fala em fernearte. Estive visitando a feira e realmente estão todos de parabéns. Mesmo com toda a falta de incentivo, mas mostraram que são grandes artesões, grandes artistas em nosso município. Isso só nos orgulha. É de muito orgulho, gostaria de parabenizar e dizer também que isso merece incentivo, não só do setor público, mas também do setor privado, porque é uma feira que engrandece a todos nós trindadenses. Então, deixo aqui meus parabéns a todos que fizeram parte desta grande feira. Falar também aqui nessa semana, ontem, salvo engano, rolou um áudio nas redes sociais, também no jornal Conexão Trindade, falando a respeito da Casa de Apoio. Hoje deveria ter outro nome naquela casa, porque menos que está tendo lá, o mínimo que está tendo é apoio para nossos pessoal que são atendidos pelo TFD. Então, gostaria que mais uma vez, já visitei, não tive a oportunidade de visitar ainda a casa onde está hoje, mas visitei em outras oportunidades no local antigo. E naquela época já existiam muitas demandas, muitos erros. E segundo informações de pacientes, agora está pior, muito pior. Então, peço ao vereador, aqui vários vereadores estão sempre indo ao Recife, quando tiver oportunidade de ir também, irei visitar aquela casa. E vamos cobrar, pessoal, porque a gente que tem nossa saúde, já é difícil as coisas. Imagina aquele pessoal que sai daqui já com TFD, todo mundo, às vezes, sem dinheiro, sem condições, e ainda mais sem saúde e ser maltratado, igual estão sendo maltratados na nossa casa de apoio no Recife. Falar também aqui, vereadora Havana, quando se fala nos rateios do precatório, é de grande importância que a preocupação de todos aqui, que venha advogado ou quem quer que seja, mas, infelizmente, o que vimos, depois da resposta do requerimento que eu apresentei nessa casa, foi que tudo o que foi falado naquela audiência, principalmente por parte do Poder Público, do Executivo, caiu por água, porque caiu por terra, não tem como. Você vê que eles se mostraram que até uma pessoa que era professor também, disse que também seria beneficiado com esse dinheiro, com esse rateio, disse que iam fazer uma audiência pública logo, 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 e queriam tratar desse assunto. E agora já vem com a história que vão esperar decisões do TCU, dos órgãos fiscalizadores, órgãos de justiça, para que seja feito esse rateio, esse possível rateio. Então, foi mostrado aqui na audiência, para o deputado Fernando Rodolfo, que várias cidades já conseguiram fazer esse rateio, cidades da Paraíba, várias cidades da Paraíba, e ficou praticamente certo. Aí vem uma resposta do Executivo, jogando um balde de água fria em tudo que foi falado. Com certeza, Zé, quando o advogado vier, acredito eu que na frente dos professores, são tudo as mil maravilhas, mas quando passa, cedo à parte, a vereador Zé Capaceto. Obrigado, vereador Alain. Eu até gostaria, vereador, se eu pudesse me enviar uma cópia daquele requerimento seu, e da vereadora Pauliana, eu te agradeço por me poder passar para ele, para ele poder já ter mais uma noção de como foi a resposta do Poder Público para a Vossa Excelência. Obrigado. Então, como falei aqui, vamos continuar cobrando aqui, vamos continuar lutando, ver quais são as probabilidades. Já foi... Como já... Eu acho que até esse projeto, não sei, presidente, se poderia sair do Legislativo, até porque já consta no orçamento do próximo ano. Então, a gente poderia ver isso aí com o jurídico da casa e ver se era viável, porque se for esperar pelo Executivo que nós temos aí hoje, eu mesmo não acredito mais. Minha parte, não acredito. Mas vamos continuar cobrando, vamos ver o que a gente pode fazer. Também, hoje, nessa semana, recebi várias ligações do pessoal da... da educação. Alguns auxiliares, civis gerais, merendeiras e vigilantes, que até o início da reunião não haviam recebido seus salários. Hoje já é dia 10, é o que nunca tinha acontecido, agora já está começando a acontecer, que é o atraso até dos concursados. então, hoje, dia 10, até que hoje também é dia de entrar recursos no nosso município. E até, não sei agora, mas até antes de começar a reunião não havia sido pago. Você vê, já começaram a atrasar os concursados, vereador Havana. Isso é inadmissível, porque, como todos sabem, é dinheiro dia 10, dia 20, dia 30, não atrasa. E a explicação, até agora, não veio a todos. Isso sem contar, como foi falado aqui por Maurício, daquelas pessoas que estão há cinco meses sem receber. Eu fiquei sabendo hoje, Maurício, que prometeram de pagar um mês hoje, até hoje, e outro até o dia 25, dos cinco meses que estão atrasados. Vamos aguardar, mas a esperança é mínima. Não podemos acabar com a esperança, perder a esperança, porque é a última que morre, como falou a nossa amiga. Não entendo mais nada, senhor, só peço a Deus que ilumine a mente de nossos gestores para que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Uma boa tarde a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.